Olá pessoal bem-vindos ao nosso canal meu nome é Luciano Melo da Projeto Aquários Recife no vídeo de hoje eu quero voltar a falar sobre esses dois produtos vocês já me viram falar sobre eles já algumas vezes né deixa o aquário realmente com aspecto muito bonito limpo por muito mais tempo você demora um pouco mais para fazer a TPA porque esses produtos são realmente fantásticos eu já falei deles e nos vídeos anteriores vocês podem procurar no canal que vocês vão achar aí que eu ensino como usar esses produtos na verdade o que eu quero mostrar é essa nova dupla aqui ó que é o mesmo produto só que olha só o tamanho meio litro então se você tem aquário muito grande para comprar o produto dessa maneira sai realmente um pouco caro vamos supor um aquário de 300 400 litros ou mais é você comprar esse produto aqui tendo um aquário muito grande sai realmente caro então a gente tá trazendo agora esse mesmo produto em tamanhos né maiores isso aqui é de 500 ml meio litro cada garrafa dessa sai muito mais barato e você consegue é manter por muito mais tempo aí a limpeza do seu aquário então fica aí essa dica se você tem um aquário grande gostou do produto gostou do vídeo que fala sobre esses dois produtos aqui o Ocean Blend e o Cloud Clean a solução para o teu aquário meio grande tá aqui ó o Ocean Blend e o Cloud Clean na versão Big meio litro beleza pessoal então fica essa dica um abraço para vocês espero que vocês tenham gostado aí do vídeo deixa aí seu comentário qualquer pergunta pode deixar no comentário eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo WhatsApp da nossa loja para vocês fazerem qualquer indagação e estamos aí um grande abraço para vocês e até a próxima a próxima